Bora conferir a parte da pintura dessa caveira. Na primeira parte, passei café e comecei a pintar pelo terno. Depois já fui jogando o pretal nos olhos e nas cavidades. Agora na segunda parte, já fui jogando os tons de base. Jogando os efeitos de brilho e já tá ficando bem bonito. Jogando mais sombras e brilhos. No vídeo parece ser rápido e fácil, mas na verdade dá muito trampo. Fazer esses detalhes. Agora tô fazendo umas bolinhas pra dar um efeito no terno. Pinta, pinta, pinta. Ele quase finalizado tá ficando assim, deixa o like pra parte 3. Tchau. 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 Tchau.